Não vai eliminar o erro na sua totalidade, mas vai eliminar uma grande porcentagem dos erros. Há coisas que são visíveis e que às vezes não se marca, outras não são muito visíveis e que novas tecnologias poderiam ajudar que a decisão fosse melhor. Penso que aí poderíamos ter realmente, como eu já disse e repito, um campeão mais verdadeiro e mais competente porque às vezes fica no ar a ideia de que realmente houve coisas que fez com que uns fossem mais para cima e outros fossem mais para baixo. Mas neste campeonato seria diferente? Completamente diferente. Penso nesta altura quando estaria à frente de campeonato. Ou seja, prendendo as suas palavras, nesta altura o Benfica líder não é um verdadeiro líder? Para mim não. Com os erros cometidos, somarmos os prós e os contos, ou seja, os favores, os favorecimentos e os prejuízos, é que nesse balanço costuma-se dizer ah, na parte final o balanço é igual, anda ela por ela, mas não é. Se podem ter muito mais razões de caixa e por isso se podem evitar à frente de campeonato. Vejam o Passos Pereira Benfica, vejam o Guimarães Benfica, pontos que o Benfica devia ter perdido se fossem marcadas aquelas grandes penalidades e não foram marcadas, aí já é um exemplo. Agora se fôssemos à história toda, íamos contabilizar como a balança está a desequilibrar. Então pergunto-lhe se não é uma contradição o Sporting defender um campeonato limpo e depois estar sempre a atacar o rival e também abordando essas questões que agora falou. O Sporting não ataca rivais comuns, o Sporting ataque é verdade. E dentro dessa verdade o Sporting também está suspeita também a essa lei. Por isso não é só quando o Sporting quer o videoar, não é só para o Sporting. O Sporting quer o videoar, por exemplo, que é para todos os clubes, que é para ninguém ser prejudicado ou ninguém ser beneficiado, é para todos. O Sporting também está incluído nesses benefícios se os teve também ser criticado.